Música Todos bem vindos novamente ao nosso canal Receitas Leves para mais uma receita de fácil execução E para você que acha que não existe uma receita de pizza leve é o que nós vamos fazer hoje Hoje nós vamos fazer uma pizza sendo a massa de arroz de couve-flor Mas antes de nós irmos aqui para a nossa receita, gostaria de agradecer a todos aqueles que estão se inscrevendo no nosso canal Continue a fazer isso, pois nós vamos ter aí boas receitas e de fácil execução Então vamos aqui a prévia da pizza que nós vamos fazer hoje Bem, conforme vocês estão vendo aqui, nós vamos usar calabresa, vamos usar também azeitona Vamos usar também 150 gramas de queijo e agora o especial Nós vamos fazer aqui uma farinha de couve-flor, ou seja, um arrozinho bem trituradinho E como que nós vamos fazer isso? Conforme vocês estão vendo aqui, o couve-flor, nós vamos pegar aqui o nosso trituradozinho E nós vamos triturá-lo aqui rapidinho para nós mostrarmos como que fica o nosso arrozinho Olha aí, é assim que nós vamos fazer a nossa massa de couve-flor E aí nós vamos pegar aqui a massa, a farinha, no caso, vamos colocar um ovo e vamos mexer E aí vamos ver aí como que vai ficar na nossa forma Vamos untá-la com um pouquinho de azeite e vamos levar ao forno por 20 minutos Vamos lá! Dando continuidade aqui, depois do nosso arroz de couve-flor pronto Nós vamos fazer o preparo da massa Nós vamos apenas usar um ovo E aí vamos preparar a nossa massa Lembrando que nós untamos aqui a forma com um pouco de azeite para não grudar E é esse daqui que é o preparo da nossa massa de couve-flor Lembrando aí que nós vamos usar aqui a azeitona, calabresa, no queijinho e também as rodelinhas de tomate Então vamos aqui a nossa montagem Depois da nossa massa batida, nós vamos colocá-la no forno antes da montagem Vamos colocá-la no forno por apenas 20 minutos Tá bom? Para ela dar aquela douradinha no forno Tá bom? Tudo bem? Então aqui está a nossa massa de arroz de couve-flor Tá bom? Depois da nossa massa ter saído do forno Olha como que ela ficou Uma massinha aqui de arroz de couve-flor bem leve E agora nós vamos aqui a montagem de nossa pizza Apenas uma correção Eu tinha dito que ela ficava 20 minutos no forno Mas nós podemos deixar apenas 15 Por quê? Porque essa pizza aqui ela é mais fininha Então vamos deixar 15 minutos Se fosse uma massa mais grossa Aí sim nós deixaríamos 20 minutos, tá bom? Então vamos aqui a montagem da nossa pizza Então vamos aqui colocar as fatias de queijo Vamos aqui colocar as fatias de queijo Aí você pode colocar o queijo que for do seu gosto Aqui nós estamos usando a mussarela Olha como vai ficar bonito a nossa pizza Vamos colocar aqui as calabresas Olha como vai ficar bonito a nossa pizza Com a nossa massa super leve Vamos colocar aqui as rodelas de tomate Se você cortar um tomate a perna já é o suficiente Olha como ficou bonito E vamos colocar aqui a azeitona Agora ficou bonito a nossa pizza E aí agora sim Nós vamos levar ao forno E aí nós 5 minutinhos Fica muito bom E aí nós podemos também dar um toquinho de orégano Que é o que nós vamos fazer, tá bom? Vamos lá? Pessoal, vamos aqui para mais uma finalização Da nossa pizza Uma pizza leve Com a massa feita de arroz De couve-flor Então vamos ver ali como que ela ficou Olha que maravilha Como ficou a nossa pizza Olha como ficou bonita O que vocês acham? Então é isso aí Essa foi a nossa receita de hoje Lembrando a todos Que essa receita Junto com os ingredientes Vão estar na descrição do nosso vídeo Não deixe lá de dar o seu comentário Você que ainda não se inscreveu Faça Vamos ter muito outras boas receitas Leves E também de fácil execução Lembrar também da nossa página Lá no Instagram Receitas.leves Também você pode mandar as suas fotos De como vocês têm executado os seus pratos Mande lá que nós vamos postar Tá bom, pessoal? E até uma próxima receita E até uma próxima receita